Oi gente, nosso verão daria um filme em 60 segundos ou mais, ó, tá no cinema passando e é um filme que é a cara do Mubi, sabe aqueles filmes espertões com pretensões almodovarianas, é um filme gay, grego, cheio de coisas gregas, inclusive o beijo, brincadeira, e a história de dois amigos, esse bonitão e esse lindo, mentira, esse de cabelo rosa e eu de camiseta rosa, e eles passam, ao invés de viajar no verão, eles passam o verão em casa, em Atenas, e aí eles, pra arrumar o que fazer, eles começam a escrever um roteiro de um longo, eles são atores, fizeram uma peça, não conseguem trabalho, e eles começam a escrever um longa metragem de baixo orçamento, baseado no verão deles e nas histórias de adolescência do amigo. Mas esse é o ator principal do filme, é o personagem principal, e aí fica todo mundo gay babando nele, porque ele é bonitão, fortão, barbudo, tudo que tá na moda hoje em dia, né? E ele é tudo isso, mas o filme é tão meia boca, gente, olha, podia ser super bacana, se tivesse outro roteiro, ó, louco. É legal, não é um filme ruim, não, não é um filme ruim, mas não é a revolução do cinema gay, como são vários outros. O filme de ontem, o Sebastian, o filme em inglês que eu falei, é melhor que esse, e ninguém fala do Sebastian, porque esse tem um povo pelado, o filme se passa muito numa praia nudista, então é muito homem pelado na praia, então as bichas ficam loucas e gostam de ver uns pelados, né? Mas assista esse, tá no cinema, e assista o Sebastian, que eu falei ontem, que é um filme que passou em Sundance, puta história boa, sensual na medida também, não tem gente pelada, médio, quase, não é médio, tem quase, mas vale a pena.